Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. A diretoria do Clube do Remo iniciou as negociações para renovar o contrato com o zagueiro Kevin. O Leão quer que o defensor permaneça no time até o final da temporada 2022. As tratativas acontecem junto ao Mirassol, SP, clube onde o atleta de 21 anos tem contrato até 2024, Kevin é formado na base do Leão e ganhou notoriedade em 2018, quando subiu ao time principal e ganhou a titularidade no Parazão daquele ano, quando foi vendido para o Clube Paulista. Em 2019, o jogador passou uma temporada jogando no Passos de Ferreira, Portugal. No ano seguinte, retornou ao Baenão e segue no elenco até hoje. Com a camisa azulina, Kevin já disputou 50 jogos e marcou 2 gols. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like, até outras notícias do Clube do Remo.